Fala galera, dê um joinha, se inscreva no canal e bora pro vídeo Falei que eu só acadeciando, falei que acaou Aí deve tá chapadão, tá falando de sacanagem Falou de boca pra fora Aí ele, aí acabou, ele falou assim no castigo lá, tu viu Aí acabou, ele falou de novo, já tinha ralado, desumildão, mentira Aí ele falou, não, vamos fazer o, o Turetikers já botou teu nome Vamos fazer isso aqui, não vou falar com o dinheiro Não, não, topo Aí eu falei, ah, mamadão tá zoando, né Aí tempo depois ele foi no pânico, na entrevista Aí ele falou no pânico, eu falei, coi, esse cara tá falando sério Quer fazer mesmo Aí eu mostrei, falei, caralho, é mesmo, papo rap Vocês vão fazer aqui agora? É aqui? Caralho, vai ficar um tirela, não vai vir não, pelo amor de Deus Aí, foi, aí um tempo, ele falou, aí ele comentou no Sinu Castigo Eu postei uma foto, aí ele comentou, caralho, a melhor gravação que eu já fiz Aí comentou lá, em breve o nosso projeto vai sair, aí me marcou Aí eu falei, caralho, esse cara tá falando sério Aí depois ele criou o grupo, o Turetikers, eu falei, caralho, então é verdade Aí o primeiro foi com o Alec Aí eu falei, pô, aí quando eu fiz o primeiro eu falei, caralho, é verdade mesmo Aí eu olhando assim, ó Porra, mano, os caras aqui juntos Ganhou o gol pra vocês, parece que eu tô vendo na televisão Tipo, olhando assim a mesa, vocês Você vai chegar em casa e vai querer assistir, então Porra, direto, vou ficar lembrando esse dia pra sempre, velho Que da hora, mano Bagulho que eu fico, nome de Jesus, eu te amo, desculpa Eu fico como? Felizão, tá ligado? Meio conquistando as paradas Mano, eu tô felizão com você ter colado aí, mano Você é um cara da hora, você tá num momento muito legal Eu tinha falado até com o Igão lá no, foi no Reversão Falei, me chama lá, você quer lá Eu até pedi, o Igão falou, não, vou chamar O Raul, o Raul também fez uma história E quem me mamou, come o seu cozinho, o saia de mansinho O Raulzeira, vocês estavam gravando, sei lá onde Você foi gravar com o Raul, com o Donkey, não sei, rapaziada Ah, foi lá na Chernobyl O meu Raul perguntou, come o seu cozinho, o saia de mansinho